Olá, eu sou a Vivian da Embrapa Agroenergia e aqui comigo a minha colega Simone, pesquisadora da Embrapa Agroenergia. E hoje nós vamos ensinar para vocês uma receita com esse frutinho aqui, que em muitas partes do Brasil é conhecido como Macaúba, em outras partes como Bocaiúva, que outros nomes. Ah, tem também Macaíba, coco babão, coco xodó, depende um pouco da região do país. Depende da região, né? E o que nós vamos aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um bolo. Bolo de Macaúba. Então vamos lá, vamos começar pelos ingredientes. Ótimo. Quais são? Bom, o principal que a gente vai trabalhar é a farinha da polpa, essa parte amarela. Essa aqui, né? Essa parte amarela. Com essa parte, ela é seca e nós temos então a farinha da polpa. É uma xícara e meia que nós vamos usar hoje, Vivian. Depois farinha de trigo, duas xícaras, leite, duas xícaras, três ovos, separando as gemas da clara, que nós vamos fazer a clara em neve, uma colher de manteiga, uma colher de fermento químico e uma xícara e meia de açúcar. Ok, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que nós vamos fazer é bater as claras em neve. Pode também não usar a clara em neve, pode usar o ovo inteiro. Só que ele vai ficar um pouquinho menos aerado, sabe? Não fica aquele bolo tão fofinho. Então a gente prefere, né? Usar as claras em neve. Então vamos, né? Três gemas, né? Três gemas. Ok. Uma colher de manteiga. Pode pôr um pouquinho de leite pra mim, por favor. Só pra ficar um creme bem homogêneo, bem macio. Então nós temos que misturar agora as farinhas e o leite. Nós vamos colocar um pouco de cada... Alternadamente? Ok. Agora, Simone, a gente tem ouvido falar muito da macaúba pra biodiesel, outros biocombustíveis, né? Como é que é? Então, você sabe que esse é o uso mais moderno. Na verdade, Vivi, a macaúba faz parte da alimentação humana desde a população nativa já existente no Brasil. Vamos colocando aqui? Cadê? Então, desde a população nativa, desde os índios, é isso? Desde os índios e é também muito importante pra fauna nativa. Muitos animais têm a macaúba como um produto importante da sua dieta. Entendi. É isso? Sim. E muita gente tem a macaúba no sítio mesmo, né? É verdade. Na fazenda. Muita gente ainda preserva, alguns cortam qual você quer. Essa aqui, porque a planta tem um pouco de espinho, então às vezes as pessoas acabam cortando, porque veem aquilo como algo ruim. Mas, na verdade, é um fruto muito rico, que além da gente produzir os óleos, tanto da polpa, essa polpa amarela que tem óleo. Esse aqui é o óleo dela, né? Esse óleo mais laranjinha aqui, né? O óleo da polpa. E na castanha, na amêndoa, também nós temos um óleo mais clarinho. Que é esse aqui, né? Isso. Esse aqui é o óleo da amêndoa da macaúba. Então, os combustíveis que nós temos estudado aqui na Embrapa Agroenergia, vão ser oriundos desses óleos. Então, ou seja, a macaúba pode ao mesmo tempo servir de matéria-prima para biocombustíveis, para cosméticos também, né? Muito valioso. E ser usado também na alimentação, tanto de animais, quanto na nossa alimentação, que é esse bolo, como exemplo desse bolo que está fazendo para a gente, né? Agora, assim, quem tem macaúba no sítio, ou até às vezes um pé em casa na cidade mesmo, e tem uns coquinhos, como é que chega nessa farinha aqui para conseguir fazer o bolo? Então, você tem que colher frutos bem maduros. Se eles estiverem caídos no chão, você tem que abrir, ver se já não estão, né, mofados, porque senão você vai ter problema de saúde. Esse tem que estar laranjinha, amarelinho, né? Como esse daqui, tem amarelinho. Mas depende um pouco também da região no país, porque a macaúba, a contela ocorre desde lá do Rio Grande do Sul até a Amazônia. Então, varia um pouquinho a característica. E aí, se a pessoa tem lá com essa polpa bonita, como é que ela chega aqui na faixa? Ela lava bem os frutos, pode deixar de molho numa água com hipoclorito, como se você fosse lavar uma verdura, né? Uma água sanitária. Isso, uns 15 minutos. Aí, depois, você descasca e com uma faquinha, você vai cortando a polpa, fazendo umas lâminas. Aí, você coloca num forno bem baixinho. E sabe quando você abre, assim, com uma colher e deixa um pouquinho aberta a porta? Para ficar um pouquinho entreaberto. Isso, mas o fogo bem baixinho. E você vai virando de vez em quando, até que a polpa fique seca. Depois, você pode bater num liquidificador. Para ela ficar bem pozinho mesmo. E você pode guardar, assim, fora da geladeira e por uns 15 dias. Mas se você deixar no freezer, por exemplo, você tem aí para mais de um ano. E você pode ir experimentando diferentes receitas, né? Entendi. Bom, Viva, sabe uma coisa interessante? Para muitas pessoas, a Macaúba, como a gente estava falando, é algo novo, né? Mas para muitos, não. Tanto é que essa farinha de Macaúba que nós estamos usando hoje, ela foi produzida por uma comunidade lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. E foi feito um trabalho com a Embrapa, muito interessante. E essa farinha, ela está hoje cadastrada na chamada Arca do Sabor. Arca do Sabor. O que é Arca do Sabor? Então, Arca, já imagina, né? É uma coleção. Lembra da Arca de Noé, né? De coisas importantes, né? Isso. Tem que ser guardado, preservado. Então, essa ideia da Arca do Sabor é você armazenar a informação de alimentos que são tradicionais, mas que pela modernização, urbanização, começaram até a correr um risco, digamos assim, de existência. E então, eles estão registrados nesse... Nesse banco. Nesse banco. Bom, agora então nós vamos colocar o fermento químico. Ok, por último, né? E já podemos colocar também a clara em neve. Ah, sim. Então, lembrem de bater a clara em neve bastante, né? Para ela ficar assim, ó, bem firminha. Porque isso é o que vai dar aquele bolo macio, fofo. Legal. E aí você estava falando, então, que é nessa Arca do Sabor, é isso? Isso. A Macaúba acabou entrando na Arca do Sabor com esse trabalho. Exatamente. Muito legal. Isso é muito importante para valorizar os nossos produtos, para mostrar que nós temos uma riqueza no nosso país. Porque a Macaúba, ela ocorre principalmente no território brasileiro, além de outros países da América do Sul. Ela é uma planta nativa, uma planta brasileira. Brasileira. Que a gente pode consumir de várias formas, né? Hoje nós estamos fazendo um bolo, mas podem existir outras opções e também aquilo que a sua imaginação te permite criar. É, é, é. E criando, inventando. Bom, então nós vamos passar agora. Não é para bater muito. É só uma mistura um pouco gentil, né? Com a farinha de trigo e o fermento. A forma está untada e polvilhada com farinha de trigo. O nosso forno, ele já está pré-aquecido. Nós vamos assá-lo a 180 graus. E o tempo, em média, 30 a 40 minutos. Depende um pouquinho do forno que cada pessoa tem. Finalmente está pronto o nosso bolo. Agora só falta assar. Vamos deixar aqui, então, a 180 graus. E o tempo nós vamos cuidando até ele ficar bem assado. Bom, Vivian, depois de mais ou menos 30 e 40 minutos, nós temos o nosso bolo. Pronto. Já frio. Cheiroso, frio, para a gente poder desenformar, né? Então, vamos lá. Sem desmanchar muito. Então, aqui nós temos o bolo. Vamos dar uma colhadinha nele só para ele ficar bem bonito. Com cara de bolo de vó, né? Cara de bolo de vó. Aquele que dá vontade de ficar comendo. A tarde inteira. Olha, que coisa bonita. Está muito bonito. Vamos ver por dentro. Como é que ele fica? Eu estou falando para ver a cor dele. E vai ficar um pouco alaranjadinho por causa da polpa da macaúba. Você pode trazer esse pratinho aqui. Porque eu acho que eu vou dar o privilégio de você provar o primeiro pedaço. Ah, eu vou provar? Muito bem. Isso. Então, vamos lá. Espero que você goste. Bolo de macaúba. Primeira vez que eu vou cair o bolo de macaúba. Vamos ver se é bom. É muito bom. Bom e saudável. Obrigada, Simone. Até a próxima receita. Muito obrigada. E aí